E agora nós vamos ao vivo ao sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite, Ramon Barros. Boa noite, Adriana. O carnaval chegou ao fim e hoje foi o dia de voltar para casa. E na BR-101 Sul, o movimento foi bem mais tranquilo do que o previsto pela Polícia Rodoviária Federal. A volta para casa foi tranquila nas primeiras horas do dia na BR-101 Sul. Na localidade de Safra, o trânsito fluiu bem, mesmo com o aumento no fluxo de veículos. O movimento maior foi de motoristas que seguiam das praias do litoral sul para Cachoeiro. O fluxo de veículos aumentou cerca de 50%. Por enquanto não está muito grande não, está abaixo do esperado. A PRF espera que durante a noite o fluxo seja intensificado. A recomendação é dirigir com cautela. Viajar com tranquilidade, sem pressa, que é um dia que tem muito trânsito. Parece que o tempo está fechando para chuva, redobrar a tensão nesse período se chover. E a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal termina à meia-noite de hoje. A PRF vai divulgar um balanço amanhã a partir das duas horas da tarde. Como manda a tradição católica, depois do Carnaval, a Missa de Cinzas marca o início da quaresma. É o lançamento também da Campanha da Fraternidade. Este ano, a Igreja chama atenção para o tráfico de pessoas. A quarta-feira de cinzas começou com oração. Na Catedral de São Pedro, a tradicional Missa de Cinzas reuniu centenas de fiéis. Muitos precisaram ficar em pé, mas ninguém se incomodou. O importante era acompanhar a celebração e renovar a fé. Sempre foi especial. Igual fosse a Missa de Natal. Eu acho que é muito importante. É uma tradição. E eu acho que todos nós, católicos, temos que respeitar essa tradição. Como acontece todos os anos, durante a celebração foi anunciada a Campanha da Fraternidade, que neste ano tem como tema Fraternidade e Tráfico Humano. Com o lema, é para a liberdade que Cristo nos libertou, o objetivo é evitar que as pessoas sejam tratadas como mercadorias. A gente acha que a escravidão acabou, mas ela continua ainda presente. E é interessante também observar que o nosso estado do Espírito Santo é um dos estados que faz parte da rota do tráfico humano. Aí o tráfico humano de jovens, rapazes, moças, tanto principalmente com relação ao sexo, muitas vezes sendo levado para o exterior com promessas de trabalho, de ganhar um dinheiro a mais, e quando chega lá fica completamente preso. E o que mais grita também é o tráfico de órgãos, o rapto de crianças, depois matam essas crianças para vender os órgãos dessas crianças. Hoje também teve início o período de quaresma. Todas as imagens dos santos e a cruz foram cobertas com um tecido roxo. Para os católicos, o ato representa luto pelo sofrimento de Jesus. Durante a quaresma, a igreja chama os fiéis à conversão, por meio da oração e penitência. Todo cristão é chamado durante 40 dias a se interiorizar a uma conversão, a uma penitência, a uma mudança de vida, sabendo que o nosso Deus é um Deus que é pai, amoroso, compassivo, um Deus que quer a reconciliação, o perdão, a paz e a fraternidade. Um dos momentos mais especiais da missa foi a bênção e a imposição das cinzas. A intenção é recordar aos fiéis que a vida na terra é passageira. As cinzas simbolizam dor, morte e penitência. O estresse é uma das principais causas de problemas cardíacos. Colocar o pé no freio e diminuir a correria do dia a dia pode ser um excelente remédio para o coração. A população anda com pressa. O estresse está lado a lado de quem tem compromissos. Alguns já sabem como lidar com ele. O que te tira do cérebro? Pós-educação. E aqui no seu estabelecimento aparece muita gente estressada? Parece. Outros já admitem que o estresse faz parte do seu dia a dia. É, tento às vezes tomar um comandezinho, um comprometezinho para ficar mais calmo, mas eu sou muito estressado, dá para perceber. Tem alguma coisa que te tira do cérebro, algum tipo de pessoa que te tira do cérebro? Ah, eu acho que é o mundo hoje em dia, né, cara? Muita correria, o que me tira do cérebro mesmo é essa correria do dia a dia. A maioria das pessoas que vivem estressadas, com excesso de ansiedade, são fatores relacionados a trabalho, né, a família também, problemas familiares e também muitas desordens de origem financeira. Quer dizer, a pessoa está passando por um problema financeiro, por um aperto e aí isso gera uma ansiedade, gera um estresse que isso pode levar a uma série de outras doenças. Não existe grupo de risco para o estresse. Na realidade, qualquer faixa etária pode sofrer de estresse. O que a gente sabe é que quanto mais velho a pessoa fica, mais esse estresse pode impactar sobre o coração, aumentando o risco de infarto. Mas, mesmo as pessoas jovens, de 20 ou 30 anos, podem sofrer com estresse e esse estresse ao longo do tempo, ao longo dos anos, pode acumular e gerar danos ao coração. Segundo o IBGE, 75% da população acima dos 60 anos poderá apresentar problemas cardíacos. E os especialistas dão as dicas para se prevenir desses males. Primeira coisa é a pessoa gostar do que faz, né, saber que toda profissão tem um grau de estresse motivado pelo próprio dever que a pessoa tem, né, às vezes um bancário, um policial, um bombeiro, um professor. Então, todas essas profissões têm um grau de estresse. Tem que fazer atividade física, qualquer profissão, qualquer idade, né, tem que manter um grau de atividade física, uma alimentação saudável, sob hipótese de alguma fumar, o cigarro deve ser completamente abolido e moderação na bebida alcoólica. Então, essas são dicas que ajudam a pessoa a levar uma vida mais saudável, reduzindo o grau de estresse. Voltamos agora aos estúdios da Record News Espírito Santo em Vitória. Uma boa noite para você, Adriana Marques. Obrigada, Ramon Barros. Boa noite e até amanhã. A seguir, Seleção Brasileira faz o último jogo treino antes da Copa do Mundo e os torcedores estão otimistas para o Mundial. A gente volta já. Obrigada. Obrigada.